Música Segundo diversos estudos, o horário mais indicado para a prática da atividade física seria no período da tarde, onde você tem um nível menor de cortisol e uma maior facilidade para a liberação da testosterona, que é um hormônio anabólico, portanto, muito importante para o desenvolvimento da massa muscular. Porém, deve-se considerar também aquele horário em que você está mais disposto à prática da atividade física. E a diferença também não é considerável. Se você só tem tempo para treinar de manhã ou à noite, não fica preocupado, porque você também vai ter bons resultados.